Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Amada deusa Lilith, poderosa e forte, vós é consagrada, nesse momento, com a sua energia e todo o seu poder, ó Deusa do amor e da luxúria, com as suas energias e todo o seu império e este mundo, que as energias do seu poder venha e exerça para mim ao máximo, para que nessa hora sinta o seu poder, eu diga o seu nome. Eu venho a te invocar as suas poderosas energias, com todas as suas forças e todo o seu mistério, para que me atenda e me traga agora amarrado nas suas forças, nome da pessoa amada. Para que venha para mim, nas suas forças e todo o seu poder, e não consiga mais fugir de mim, ó poderosa Deusa Lilith, eu tenho sempre vós em sua energia, para que vós sempre esteja ao meu lado, me cubra com as suas energias e com a sua luz, me faça muito feliz nesta vida, para que eu possa sempre e sempre dominar, nome da pessoa amada. Para que as suas energias, ele venha sempre, venha comer nas minhas mãos, seja fiel a mim, com as suas poderosas forças, que vêm lá dos abismos, dos infernos, no poder de Satanás e de Lúcifer, traga ele para mim, amarrado, nome da pessoa amada. Para que nunca mais fuja das minhas mãos, esteja sempre nos meus caminhos, na minha vida, seja fiel sempre a mim, nunca me abandone, ó poderosa Deusa Lilith, esteja em minha companhia sempre, amarrando a pessoa que eu quero e amo, vós é poderosa, e sabe das energias, de cada um nessa terra, e o ser, para que vós, nessa força, dentro do inferno, manipular, toda esta energia, dessa pessoa que eu amo, nome da pessoa amada. assim eu peço que manipule agora todas as energias, e venha para o meu lado, e que esteja sempre em minha companhia, você, nome da pessoa amada. venha e me traga em minhas mãos agora, ó Deusa Lilith, rainha poderosa, Deusa encantada, que seus mistérios, possa exercer, a minha energia, a minha vontade, e traga nas minhas mãos, do jeito que eu quero, ó misteriosa, que possa exercer, a minha energia agora, junto a ti, ó Deusa Lilith, e minha vontade, se prevaleça agora, nesse momento, e traga para mim, amarrado, nome da pessoa amada. assim eu te peço, ó Deusa Lilith, que envolva em seus poderes, em suas magias, no poder de Satanás e de Lúcifer, e me traga agora, da onde ele esteja, seja arrancado agora, nesse momento, nome da pessoa amada. Amém. Para que este poder, das três horas, das horas mortas, que está, todos os espíritos, andando pela rua, que esta energia, se faça presente, na força dos daimos, na força dos demônios, que deixe agora, ao meu lado, nome da pessoa amada. Assim eu quero, nesse momento, force ele vir agora, para minha casa, nome da pessoa amada. Ó grande e poderosa, Deusa Lilith, me guie nas suas forças, me dê o meu homem, nome da pessoa amada. Para que venha em minhas mãos, seja agora, force toda a energia, todo o poder, e me traga, se rastejando, feito cobra, para mim, você, nome da pessoa amada. Amém. Para que seja só meu, desde agora em diante, ó poderosa, Deusa Lilith, dentro dos seus infernos, dentro das suas energias, que os campos se abram, e as portas do inferno também, e me traga, agora mesmo, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da natureza e do fogo, e das energias de vós, ó poderosa, Deusa Lilith, que me consagre hoje, nesse momento, que esta força esteja sempre ao meu lado, com a sua presença, ó Deusa Lilith, e com o poder de Satanás e de Lúcifer, esteja sempre ao meu lado, me protegendo e me guiando, me ajude sempre a alcançar os meus sonhos, sobre esta terra, que a minha vida brilhe como a estrela no céu, e possa ser feliz, próspero, e com o meu amor, nome da pessoa amada. Dentro das suas magias, dentro do seu poder, para que esteja agora, nesse momento, sempre em minha mão, diante das suas forças, ó poderosa, Deusa Lilith, eu conheço as suas forças, e todo o seu poder, e toda a sua magia, sei que vai me trazer agora, amarrado para minhas mãos, nome da pessoa amada. Ele sempre vai ser meu homem, daqui para frente, esteja amarrado, nome da pessoa amada. Para nunca mais fugir das minhas mãos, assim seja, assim há de ser, ó poderosas energias, toda a sua luz, me traga agora amarrado, nome da pessoa amada. E dentro das suas forças, dentro do seu império, nessa hora consagrada, que é das horas mortas, me faça, tudo o que eu quero e desejo, dentro desses pedidos, que eu venho a fazer, dentro dessa oração poderosa, me traga ele amarrado, para mim, nas minhas mãos, e sempre faça a minha vontade, sobre esta terra. Me traga agora, nome da pessoa amada. pelos poderes de Satanás e de Lúcifer, cubra ele agora o seu corpo, nome da pessoa amada. e me devolva agora em minhas mãos, e seja para sempre, ó luz, ó energia e todo o poder, seja agora estabelecido, e caia em sua cabeça, em seu corpo, esta energia do Espírito, para que você venha amarrado, dentro desta magia de Lilith, você, nome da pessoa amada. Você sempre vai me pertencer, não importa se você fuja, mas dessa magia, não vai ter como escapar, você vai estar em meus pés, amarrado para sempre, nome da pessoa amada. ó amada Senhora Deusa Lilith, ele me pertence, para que interceda, com as suas mãos sagradas, e faça esta poderosa força, e trazer nas minhas mãos agora, nome da pessoa amada. para que ele venha o mais rápido possível, para que não demore, para que fique sempre nas minhas mãos, e seja para sempre meu, para todo o sempre, ó poderosa Deusa Lilith, amarra, nome da pessoa amada. assim eu me fortifico, na minha fé, nas forças, eu creio no seu poder, e creio também nas horas mortas, que são as três horas da madrugada, que está esta poderosa oração, que está sendo atuada, para que ele venha agora, sem demora, nome da pessoa amada. Você é meu, e vai sempre pertencer a mim, não adianta fugir das minhas mãos, agora você vai vir, o mais rápido possível, para mim, diga o seu nome. Ó poderosa Deusa Lilith, nessas forças, nesse poder, eu tenho fé, que essa mentalização que eu sempre faço, em todas as orações, você vai vir de rastro, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, vós é meu para sempre, e sempre vai ser meu, não importa se você quer fugir, mas sempre há de ser meu, em nome da Deusa Lilith, me traga, nome da pessoa amada. e com as forças do seu poder, me ajude a trazer agora, para que nessa energia, com todo o seu poder, venha agora, Deusa Lilith, me faça o meu desejo, para que eu possa, nesse momento, receber a sua energia, e todo o seu poder, seja cada vez mais forte, e possa me atender, em tudo o que eu desejar e quero. Amada Deusa Lilith, dentro do seu império, com seus anjos, a te receber, e você dá ordem a eles, eu peço que a voz, dê ordem a eles, para que vá, em direção, ao meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosa e força, da Deusa Lilith, que nesse momento, consagre esta força, e este poder, que vem de vós, dentro desta madrugada, dentro dessas forças, que é as três horas da madrugada, que é as horas mortas, venha em minhas mãos, vinha para casa agora, o meu homem, nome da pessoa amada. Para que seja daqui para a frente, sempre, o meu amado, o meu homem, para sempre, nome da pessoa amada. Para que nesse momento, sinta esta poderosa energia, entrar em seu corpo, que venha, ó poderosa, Deusa Lilith, nas forças da magia, eu quero que cubra, o seu corpo, e sua alma, e seu espírito, e me traga agora, em minhas mãos, nome da pessoa amada. Para que essa energia, cubra sempre o seu corpo, e nunca se afaste de mim, você, nome da pessoa amada. Ó poderosas almas, e ó poderosos espíritos, eu peço a vós, nesse momento, que esteja sempre amarrando para mim, e nunca tire os olhos dele, nome da pessoa amada. Para que sempre vós observe, cada passo que lhe andar, para que esta energia, realize os meus desejos, para mim, e me traga agora, da onde lhe esteja, nome da pessoa amada. Que assim seja para sempre, em todo o seu poder e glória, amarra para mim, ó Deus a lhe de ti, e traga em minhas mãos, agora, nome da pessoa amada. Para que dentro desse poder, esteja laçado para mim, e para sempre, esteja sempre a comer nas minhas mãos, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deus a lhe de ti, com as suas energias, me faça esta poderosa magia, sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. para que esta madrugada, para que esta madrugada, seja tão poderosa e forte, e que você venha de rastro, nome da pessoa amada. e seja do jeito que eu quero e desejo, só para mim e nas suas magias, minha senhora, Deus a lhe de ti, me traga agora de rastro, nome da pessoa amada. e seja já, já e já, agora eu quero ele, na minha frente, nome da pessoa amada. para nunca mais sair do meu lado, assim seja feito, em todos os seus poderes, ó Deus a lhe de ti, me traga de onde ele esteja, e seja agora, nome da pessoa amada. Com esta poderosa oração, eu peço a vós, nessa força que eu estou a conjurar, estou aqui a te pedir, que meu amado, nome da pessoa amada, para que venha da onde esteja, seja nas suas forças, em qualquer energia, para que vós me traga agora, amarrado nas suas forças, e venha de rastro, só para mim, diga o seu nome. Vós é poder e glória, e energia, é força, é tudo pode nessa vida, com os seus poderes, que vós lance, esta energia sobre o corpo, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deus a lhe de ti, que a Senhora me atenda, o meu clamor, o meu chamado, seja agora e sempre, mostre os seus poderes, e sua poderosa energia, que a Senhora prenda para mim, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que esteja sempre em minha companhia, e sempre esteja ao meu lado, do jeito que eu desejo e quero, só para mim, e nas suas magias, minha Senhora, Deus a lhe de ti, esteja sempre a afastar, todos que venham a nós prejudicar, a nossa vida. Assim eu peço, que vós nós ampare, sempre, e afastando todo o mal, do nosso lado, em todo momento, de nossa vida, para que as portas, se abram, para que se abram, todas as energias, de vós, ó Deus a lhe de ti, e que o amor, e a sedução, e a magia, brilhe, da essência do amor, esteja sempre em nossas vidas, e que minha vida, seja só de amor, paz, e alegria, e que eu possa sempre andar, no caminho reto, nas energias do seu poder, ó Deus a lhe de ti, amarra para mim, nome da pessoa amada. para que ele receba, nesse momento, toda essa energia, toda essa força, toda essa força, das vossas mãos, esteja sobre a cabeça dele, nome da pessoa amada. Para que nunca saia dos seus olhos, eu seja sempre o ponto essencial para vós, e esteja sempre em minha companhia, nome da pessoa amada. Ele sempre seja o meu homem, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deus a lhe de ti, com a sua força, com o seu poder e sua glória, venha em minha defesa, sempre agora, para sempre, esteja ao meu lado, e traga ele também ao meu lado, nome da pessoa amada. Amada. Para que nunca me abandone, e nunca me desampare, e que a magia de vós, Deus a Lilith, permaneça sempre em minha vida, eu prometo sempre, e sempre divulgar, esta oração poderosa, entre esses quatro cantos, dessa terra, para que vós, me traga agora, nas minhas mãos, e seja feliz para sempre, e sei que vou ser feliz, porque ele vai vir, nas minhas mãos agora. Ó poderosa Deus a Lilith, eu agradeço do fundo do meu coração, só assim eu terei a resposta de vós, para sempre, porque vós vai ser lembrado, aos quatro cantos, dessa terra. Ó Deus a Lilith, com o poder de Satanás e de Lúcifer, esteja agora a brilhar em meu caminho, que a energia dessa magia, e desse poder oculto, esteja estabelecido agora, em seu corpo, nome da pessoa amada. Com todo o seu poder, eu peço que entre na vida, e me traga de rastro, nome da pessoa amada. e faça agora, e venha, ele, me obedecer, realizar os meus desejos, aqui na terra, ó Senhora poderosa, Deus a Lilith, que as suas forças, entrem em contato agora, com o meu amor, nome da pessoa amada. Nesse momento, eu sei que vai me trazer agora, de rastro, para minhas mãos, para que eu possa fazer de tudo, que eu quiser e desejar, assim eu quero, assim eu quero que realize, do meu jeito, que seja feito, a minha vontade, agora, e venha, nome da pessoa amada. Você é meu, para sempre, você me pertence, com as forças, dos seus anjos, e das forças, também dos anjos, de Lúcifer, esteja sempre, em sua volta, a fazer, o que eu determino, a você, venha, nome da pessoa amada. Ó gloriosas forças, que vem da deusa Lirite, e vem de Lúcifer, esteja sempre, ao me obedecer, e fazer tudo, que eu pedir, e necessitar, você seja manso, dócil, só comigo, e com mais nenhuma pessoa, dessa terra. Você, nome da pessoa amada. Ó poderosas energias, ó poderosas forças, que vão realizar, os meus pedidos, nessa noite, nesse momento, sinta, essa energia, dominar, o seu corpo, por completo, para que seja, tão grande, e tão poderoso, esta, poderosa energia, da alta magia, que invada a sua casa, e também invada, quem estiver junto com você, para que seja retirado, para bem longe, das suas vistas. Ó poderosa, Deus da Lirite, para que todos os portais, do céu e do inferno, se abram agora, e estejam em sua direção, agora. Nome da pessoa amada. Se manifeste agora, ó Senhora, Deus da Lirite, faça que meu amor venha, o mais rápido possível, seja da onde estiver, venha correndo, para minha casa, e seja agora, e nas forças, da alta magia, eu quero que cubra, o seu corpo, e sua alma, e seu espírito, e afaste dele, todas as pessoas, para que ninguém venha, a te tocar, e nem falar com você, nesse momento, assim eu quero, em nome da Deusa Lirite, você, nome da pessoa amada. Ó amada Senhora, Deusa Lirite, ó amado Lúcifer, eu peço, nesse momento, que realize, os meus pedidos, e os meus desejos, só para mim, agora, e me traga agora, acorrentado, nas suas forças, e entregue, em minhas mãos. Diga o seu nome. E com o poder, das suas forças, ó maravilhosa, Deusa Lirite, em nome do seu poder, em nome da sua glória, em nome das suas energias, esteja aqui, nesse momento, para que eu possa, tocá-lo, nome da pessoa amada. Vós tem todo o poder, de me trazer agora, encostar nele, ou incorporá-lo, para que venha, até a minha casa, e seja meu, para sempre, em nome, da Deusa Lirite, em nome, de Satanás, e de Lúcifer, ó meu amado Senhor, e poderoso, que as suas energias, e todo o seu poder, se faça, agora, presente, sobre o corpo, do meu amado, nome da pessoa amada. e que as energias, com todas as suas forças, em todo o seu poder, se faça presente, ó gloriosa luz, ó gloriosos portais, do inferno, que já estão abertos, com toda a magia, e todo o poder, e são lançados, em direção, ao meu amado, venha, mas sem demora, seja já, 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 seja agora, nesse momento, venho, nesse momento, te invocar, as suas poderosas forças, ó Satanás, e todos os seus impérios, e toda a sua glória, e a sua poderosa energia, do seu poder, do poder do fogo, que estremeça a terra, nesse momento, e possa me atender, em tudo, que eu desejar e quero, ó amada, Deus a lirite, dentro das suas forças, e dentro dos seus portais, abra agora, na frente, do meu amado, nome da pessoa amada. para que esta energia, e todas as forças, dessa conjuração poderosa, na alta magia, eu estou aqui, a te pedir, que meu amado, venha, de rastro, nome da pessoa amada, com as suas energias, e todo o seu poder e glória, faça esta poderosa mação, ó Deus a lirite, corra os seus quatro cantos, para que ele venha, em minhas mãos, e seja meu para sempre, assim eu determino, em todo o seu poder e glória, vós vai me libertar, desse sofrimento, e vai pôr dentro dessa energia, o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poder e magia, que são positiva, que são de luz, para que eu possa atrair agora, para mim, nome da pessoa amada. Para que a magia e o poder oculto, sempre dê certo, temos que ter o pensamento positivo, sempre, em nossas mãos, em nossas energias, em nossos poderes, para que esta força, vá e realize para nós, só assim nós conseguiremos, ter aquilo que nós precisamos, e não duvidar, das energias, da deusa Lilith, e das almas, nessa hora poderosa, que as três horas, tudo acontece, nessa força, e dentro desse poder, só vós tem poder e glória, siga, essa energia positiva, eu quero, eu tenho, ele é meu, e vai ser seu para sempre, a partir que vós, sempre divulgar, esta oração, faça, faça a sua parte, e faça também a parte, da deusa Lilith, a divulgar, a sua oração, para que mais pessoas, reconheçam ela, e o seu poder, assim, há de ser, e há, ver, que vai acontecer, aquilo que vocês querem, tenha pensamentos positivos, que tudo vai dar certo, só depende de vocês, nessa noite, ó poderosa, Deus da Lilith, assim, eu consagro, assim, eu atraio para mim, ele, nome da pessoa amada, ó luz, ó poder, ó glória, que esteja presente, nesse momento, para que as ondas, das energias, dos campos, infernais, esteja, a vibrar, em direção, ao meu amado, nome da pessoa amada, que vossas glórias, e vossos poderes, e tudo pode, nessa vida, lance os seus poderes, agora, e as suas poderosas, glórias, e forças, que vem da alta magia, seja agora, envolvido, com essa energia, em torno do seu corpo, para que a sua mente, pense do meu jeito, pense naquilo que eu quero, o pensamento, positivo, é a maior arma, para a pessoa, que eu conduz, tanto na fé, vai com toda direção, e é certeiro, seja agora, nesse momento, minha gloriosa, Deusa Lirite, eu quero, eu tenho, e ele está, comigo, agora, nome da pessoa, amada, para que as ondas, desse poder, está, nesse momento, amarrando, nome da pessoa, amada, para assim, o que faça, venha, nas minhas mãos, e seja, meu, desde agora, e venha, se rastejando, nas forças, do campo, forte, das inercias, das almas, esteja, em minhas mãos, agora, e faça, tudo, que eu desejar, e quiser, ó, poderosa, Deusa Lirite, consagrada, em seus poderes, nas forças, que vem lá do inferno, na força, dos seus anjos, vá, agora, já, já, e já, e me traga, amarrado, nome da pessoa, amada, dentro das suas forças, dentro dos seus portais, esteja agora e sempre, em minha vida, sendo, forçado, nas suas energias, voz, é poder e magia, brilhe, a cada dia, mais e mais, em nome de Satanás, esteja agora, nas minhas mãos, a comer nelas, e seja, você, nome da pessoa, amada, para que vós impere, nesse momento, para que seja feita, esta poderosa amarração, e seja para sempre, em todo o seu poder, me mostre, os espíritos, que estão no inferno, e venha agora, amarrar, o meu amado, nome da pessoa, amada, assim, assim, eu desejo, assim, eu quero, em suas forças, em todo o seu poder, oh, poderosas forças, aonde eu estou, nesse momento, a orar, esta poderosa oração, nesse momento, agir, com toda certeza, vocês vão agir, da melhor forma, e que vão trazer para mim, dentro das forças, da alta conjuração, poderosa, que esta oração, perigosa, esteja agora, a envolver, o seu corpo, nome da pessoa, amada, oh, poderosas forças, me traga agora, amarrado, nas minhas mãos, para que seja meu, para sempre, e que seja só meu, oh, senhores, oh, senhoras do inferno, esteja agora, a trabalhar para mim, nesse momento, dentro dessa poderosa, invocação, e nessa força, dessa oração, poderosa, eu prometo, desde agora, que vou, divulgar, para o maior, número de pessoas, sobre esta terra, e sei, quantas vezes, eu divulgar, mais pessoas, vão ser atraídas, para fazer, esta corrente, poderosa, e eu sei, com toda certeza, absoluta, que a deusa lirite, dará, agora, para mim, em minhas mãos, seja feita, a vossa vontade, e a minha vontade, também, dentro dessa terra, dentro desse poder, e dentro dessa glória, poderosa, faça, o que eu mais quero, oh, poderosa, senhora, Deus ali de ti, e amarra para mim, nome da pessoa, amada, Nesse momento, de força, e de fé, aonde eu profetizo, tudo, dessa oração, e aceito, e creio, oh, poderosa, Deus ali de ti, entregando em suas mãos, agora, eu venho, a mentalizar, o meu amado, amado, com seus poderes, hoje, a minha história, é totalmente, diferente, a partir de hoje, a minha história, vai, ser mais bela, e mais linda, e amorosa, eu sei, nos seus poderes, oh, Deus ali de ti, que ele está, agora, em minhas mãos, e vai fazer, todo, o meu intento, toda a minha vontade, todos, os meus prazeres, aqui na terra, até aqueles, que eu mais penso, ele vai agir, e vai fazer, assim, seja, em todo o seu poder, e glória, nas forças, de Satanás, na força, de Lúcifer, na força, de Lilith, assim, eu te prendo, e te amarro, com todas as correntes, que estão no inferno, você vai, se curvar, diante de mim, oh, poderoso, faça esse curvar, agora, o meu amado, nome da pessoa, amada, com esta poderosa oração, que está sendo feita, agora, a meia noite, a hora grande, a hora, que está, as almas, a trabalhar, com toda a sua energia, com todo o seu poder, e glória, se faça agora, nesse momento, a invocação primordial, de todas as almas, que estão, a andar, sobre a terra, e me traga, nesse momento, nessa hora poderosa, que a meia noite, que a hora grande, esteja, exercendo, toda esta força, dessa poderosa oração, sobre o corpo, e a alma, e o espírito, e a mente, do meu amado, nome da pessoa, amada, para que venha, em seus mistérios, ó Deusa Lilith, com toda a sua magia, e todo o seu poder, e toda a sua força, para que realize, agora, os meus pedidos, nessa noite, nessa hora grande, da meia noite, nessa poderosa oração, que seja consagrado, se faça agora, assim, eu suprico, assim, eu creio, assim, eu tenho fé, em vós, que está agora, a fazer, tudo o que eu desejar, e com maior poder, esteja, a me trazer, para perto de mim, diga, o seu nome, para que as forças, do seu poder, aonde eu confio, em seus poderes, e glórias, e que as energias, da magia, esteja presente, esta poderosa, amarração, em nome, de Satanás, e de Lúcifer, e de Beelzebuth, seja feita, esta poderosa, oração, e você, vai vir, ao meu lado, feito um cachorrinho, manso, e dócil, só para mim, você, me pertence, nome, da pessoa, amada, e me fará, tudo o que eu desejar, e quiser, você, vai comer, nas minhas mãos, a magia, está em seu corpo, está te comandando, a sua mente, para que eu possa, trazer agora, todas as forças, do campo infernal, e vai estar, sempre, ao seu lado, de dia, e de noite, não adianta, fugir mais, porque vós, está preso, a mim, para sempre, e consagrado, nas linhas, do inferno, e vós, está entregue, a mim, agora e sempre, nome, da pessoa, amada, para que ele, venha, sempre, venha, comer, nas minhas mãos, sempre, se ajoelhe, diante de mim, e me veja, como uma deusa, uma pessoa, maravilhosa, uma pessoa, formosa, uma pessoa, linda, e romântica, e doce, para que ele, me veja, como uma pessoa, mais linda, desse mundo, que esta força, brilhe, em sua energia, e faça ele, se curvar, sempre, quando me ver, ó poderosa, Deus, a linda, com seus poderes, e toda a sua glória, se faça presente, em minha vida, e na vida, do meu amado, para que ele, esteja, sempre, ao meu lado, nome, da pessoa, amada, salve, Deus, alíde-te, salve, o seu poder, salve, a sua glória, salve, a sua luz, salve, a sua aproximação, salve, os seus anjos, salve, Lucifer, salve, Satanás, salve, todas as almas, salve, os portais, que estão abertos, salve, todos, a energia, salve, a força do fogo, e da terra, para que brilhe, agora, para mim, e que ele venha, totalmente, amoroso, e fiel, só a mim, eu tenho poder, e ele, jamais, terá poder, sobre mim, assim, eu quero, assim, eu quero que realize, para mim, com toda a sua força, com toda a sua vibração, salve, Deus ali de ti, salve as suas forças, salve a sua consagração, que assim seja, para tudo sempre, amém. 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 Amém.